Queridos jogadores amados da Hoplon, eu tenho uma má notícia e várias outras boas. A má talvez não seja tão má assim, né? Mas é que eu vou tirar férias no próximo mês. Então, logicamente, eu venho aqui trazer as boas notícias do que vai acontecer enquanto eu não estiver aqui. A gente vai fazer uma coisa que a gente nunca fez antes. Eu vou mostrar pra vocês o planejamento do mês no APB. Então, você que sempre reclamava que comprava aquele item antes da promoção, agora você vai saber com um mês de antecedência. E eu quero deixar claro que eu vou voltar depois das minhas férias, pra vocês não ficarem com conspiração de... Ah não, blá blá blá, hoplon tá falido, blá blá... Então, eu vou voltar em agosto, voltando com os vídeos. E esse vídeo aqui vai ser o vídeo Hoplon 36 com conteúdo mensal do APB Reloaded. Eu queria chamar esse mês das minhas férias de Mês do Zec, mas o pessoal não gostou muito. Mas tudo bem, o vídeo é meu. Então, fiquem atentos aí às novidades do Mês do Zec. Vale deixar claro que às vezes o aleatório pode enlouquecer, porque ele é aleatório. E algumas das promoções, ações, eventos que eu falar aqui podem ter leves alterações ou até mudarem as datas. Mas a princípio, é isso aqui que eu tô falando. Semana número 1, do dia 29 ao 5 de julho. Tá rolando nesse exato momento o evento da Vaz, que você recebe uma Vaz por 4 dias. Você tem que fazer 15 kills únicos com ela e que a cada meta que você consegue no dia, né? Cada 15 kills que você faz, você ganha mais 5 dias dela na sua conta. Significa que você pode ter 20 dias com a Vaz em frente, que é uma arma bem legal, se você completar as metas. A gente também tá com uma promoção, que é a Limpa na Loja. Que a gente notou que tem bastante item na nossa loja e que até confunde um pouco quando você quer comprar algum item novo. Então a gente vai pegar aqueles itens que estão lá bem velhinhos, fazer uma promoção com preço bem reduzido. E depois disso, a gente tira eles da loja. Então essa vai ser, talvez, a última chance que você tem pra comprar alguns itens. Com um preço bem baixo, pra aproveitar e como se fosse queima de estoque, mas como ele é virtual, não existe. Então, vocês entenderam. Nessa semana também, no dia 3, a gente vai ter o lançamento do pacote Exército de Sapos, que são todas as Frogs num pacote só, com skins exclusivas. Na semana 2, do mês do Zack, que vai do dia 6 até o dia 12, a gente vai ter, no dia 8, um concurso de customização de carro, que faz tempo que a gente não faz concurso de customização de carro, né? Com o tema de veroses e foliosos. É isso aí, eu não falei errado, é veroses e foliosos mesmo. Se você ficar falando bastante, uma hora você vai achar que isso é certo. Esse concurso não é pra você fazer os carros do filme, veroses e foliosos. Você pode fazer carros no tema, que é aqueles carros de racha, arrancadão, drifting, drag. Esses modos que usa aqueles carros com neon, coloridão, cheio de patrocinador ao redor. Então mostra seu potencial aí, criatividade, customizando o carro. Uma coisa que eu tenho que reforçar pra vocês, é que não basta só mandar a imagem do carro, tem que mandar também uma prova que o carro é seu. Essa prova é mandando uma screenshot com a interface do jogo e aparecendo o seu nick. Sabe aquela que você, pra tirar, aperta F12? Aperta F12 e manda a foto com a interface. Pra enviar essas fotos, você vai lá no nosso Facebook, tem um botãozinho chamado Mensagem, em cima da capa. Você clica lá, manda uma mensagem com a sua screenshot, a gente salva, posta no álbum do concurso, e vai postando todos que forem enviados. E depois a gente dá o resultado no dia... No dia 20, ou no dia 21, ou no dia 22. No dia 9, a gente vai ter promoção de Hoplons, nos pacotes de Hoplons, né? Então, dessa vez, a gente anunciou uma semana antes. Não tem desculpa pra você falar que não comprou, que o boleto não chegou a tempo, ou que o cartão de crédito deu falha e daí ficou sem promoção. Estamos anunciando uma semana antes, então guarda seu dinheirinho, compra na promoção. E eu recomendo realmente você comprar nessa promoção de Hoplons, porque a gente vai lançar uns pacotes bem legais nas outras semanas, que eu vou falar aqui no vídeo mesmo. Então, fica a dica aí pra você, pra acumular descontos, fazer uma compra bem legal. No dia 10 de julho, a gente vai ter três pacotes novos, que vai ser o pacote Water & Air, Black & Gold e Poison & Hunger, que são uma Frog e uma Swarm e as skins exclusivas. Então, se você ainda não comprou as Frog naquelas outras promoções, e quer uma Frog e uma Swarm, fica a dica aí pra você comprar nos pacotes da natureza. E na semana 3, lembra que eu falei antes que você tinha que comprar nessa promoção de Hoplons, na semana 3, que vai do dia 13 de julho até o dia 19, a gente vai lançar a volta dos pacotes Mortos-Vivos. Quer dizer, a volta dos pacotes mortos, né? Daí eles ficam vivos e aí, que cria Morto-Vivo. Que vai ser, por exemplo, o Pimpa Meu Carro Vai Voltar, o Sai do Armário, o Sugestão do Chefe, o Chave de Um Mundo Melhor, todos os pacotes que vocês gostaram bastante e que a gente retirou da nossa loja, vão voltar. Com talvez, o aleatório tá falando que talvez, venha com um desconto maior ainda do que vocês já conheciam. E ainda somado à promoção de Hoplons, que teve na semana passada, você vai estar economizando praticamente, sei lá, 20 mil Hoplons. Essa promoção vai sair daqui a três semanas, então não vai ter desculpa pra dizer que você passou despercebido dela. E no dia 17 de julho, entram as armas do pacote Vahala, separadamente. Se você não quis comprar o pacote, agora pode comprar exatamente a arma que você quer. Semana 4, do dia 20 ao 26, talvez, nessa semana, não é certo, mas talvez, nessa semana, a gente comece com o campeonato. O campeonato de APB. Então, fica de olho aí nas redes, pra saber quando que vai ser a inscrição. Obviamente, vai ser antes dessa data, né? Vai ser antes do dia 20. Provavelmente, as inscrições vão ser no dia 8, mas pode ser antes ou depois. Fica de olho no Facebook, no fórum e no Twitter. E a gente deve lembrar, de novo, que é o primeiro campeonato que a gente vai fazer de APB, como uma forma de teste. Então, a premiação vai ser algo simbólico, não vai ser algo gigantesco. Tenham em mente que a gente está testando tudo. Se der algum problema, a gente vai correr atrás pra arrumar. Mas é o primeiro campeonato que a gente está fazendo. Vai ser teste. Nem na Games First eles fazem isso. A gente está tentando fazer isso de uma maneira bem legal, porque os jogadores pediram, né? Então, a gente está andando aí num ambiente meio... aleatório. No dia 23 de julho, a gente vai ter uma promoção, que a gente vai deixar o nosso estagiário escolher quais itens e qual o preço dos itens. Então, a gente não sabe o que esperar. Ele pode estar enlouquecido, que nem, tipo, um gerente louco na promoção da duas semanas atrás. Ele pode colocar até, sei lá, uma arma de graça. Brincando, isso não vai ter. Isso a gente não pode deixar. Mas ele pode colocar um preço muito baixo e a gente não sabe que arma que ele vai colocar, qual é o preço que eles vão colocar. No dia 23, então, entra na loja e procura o que o estagiário está aprontando. E no dia 24, a gente vai vender as armas Frog e as armas Swarm separadamente. Quinta semana e a última sem Zack, para você já preparar o seu coração para o meu retorno. No dia 30 do set, a gente vai fazer uma promoção, que é a escolha do jogador. O jogador, ele vai escolher duas armas em cada rede. Por exemplo, a gente vai pegar as duas armas mais votadas do Facebook, as duas armas mais votadas do YouTube e as duas armas mais votadas no fórum. Então, assim que você ver esse vídeo, já vai falando as armas que você quer ver com desconto. No Facebook, YouTube e fórum. E no dia 31, o último do mês, a gente vai colocar alguns pacotes que estão na Games First e que a gente ainda não tinha aqui. Que é o pacote de classe CQC, pacote de classe Dead Eye Sniper, pacote de classe Dead Eye Sniper 2 e pacote de classe Machine Gunner. São pacotes que já existem na Games First e a gente está trazendo aqui também para a roupa. E dia 3 do 8, querendo ou não, eu estou de volta. Então é isso, galera. Eu vou sentir saudade de vocês. Espero que vocês sintam de mim também. Mas vai ter gente respondendo no Facebook ali por mim. Não vai ser tão legal e bonito quanto eu, mas eu acho que ele vai ser... É um cara simpático, né? Eu recomendei ele. Na verdade, é o meu chefe. Ele que deveria ter me recomendado. Está aí o mês todo. Você não pode dar desculpa que não viu a promoção ou tal evento, porque a gente está anunciando com um mês de antecedência. Bom jogo para vocês. Boas férias de julho, caso vocês peguem uma férias de julho também. E o Aleatório e o Titânios vão estar aí ainda. Então, parte de fórum e suporte vai continuar normalmente. Talvez no Facebook não esteja... Não seja tão rápido quanto eu, porque ninguém é tão rápido quanto eu. Mas então, fica aí o vídeo com o planejamento do mês. Espero que vocês tenham gostado. Deem like no vídeo, caso vocês tenham gostado de saber todo o planejamento do mês. no APB Reloaded. Compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal e comentem o que vocês querem ver com desconto nas nossas redes. Facebook, YouTube e fórum. Obrigado. Boas férias para mim. E até mais. Pode passar, pode passar. Todos têm seu momento de glória, de fama. Mulheres e nudez. Pede um autógrafo, pede um autógrafo, é para ser o famoso. Lava meu pé, lava meu pé, é para ser famoso. Essa turminha... É para ser útil. É para ser útil. Tem isso aí. Tag uma pethinha. Obrigado.